E aí pessoal, eu assisti o curta Such a Beautiful Life, que eu gostei bastante, achei ele bem reflexivo, na verdade tu tem que estar 100% concentrado ali assistindo, porque é muito rápido, e eu assisti em inglês, com legenda e tudo mais, mas é assim, sabe, e tu quer refletir, tu quer parar pra pensar no que ele tá te falando, e tu não consegue, porque é muito rápido e muda, e é com os bonequinhos de palitinho, mas mesmo eles sendo assim, eles dão uma profundidade muito boa ali pra esse curta, ele tem em torno de uma hora, e o final assim é esperado, mas a qualquer momento a gente fica esperando aquele final, então não é uma coisa assim, sabe, mas eu achei ele bem interessante, bem bonito, reflexivo.